E aí galera, aqui é o Mario Bigode e estou aqui com a Jujuba, a princesa de Jujuba Toda suja, toda remelenta, ai meu Deus Vamos lá galera, um vídeo rapidinho só pra mostrar aqui o preenchimento, o formulário de preenchimento Pra vocês participarem de uma live que aconteceu hoje, dia 1º de abril, às 20h Aqui no canal, vou fazer uma live com os inscritos, comemorando 60k também E é o seguinte, tem um link na descrição pra você preencher esse formulário e participar Como que vai acontecer? Vocês estão sabendo que está rolando o bossante do Sasquatch, ele voltou Então a gente vai jogar ele, então vai ser eu e mais 3 inscritos por vez Aí jogam os 3, depois eu elimino o grupo e aí chamam mais 3 Então você vem aqui nesse formulário e você preenche com a sua gamertag do Xbox One Eu só tenho o Xbox One, se eu tivesse o Playstation 4 eu também faria no Playstation 4 Mas não tem, né? Né Júlia? Né? Então sua gamertag certinha, não erra a sua gamertag Cara, se você errar eu vou te chamar errado, você não vai entrar na parry Aí eu vou ter que chamar outra pessoa Tem que ter headset, não precisa ter headset Mas eu estou perguntando aqui pra ver, já sei se você vai ter ou não Ou se você usa Kinect Né? Né? A Júlia está concordando E aí você, se quiser colocar o teu nome, você coloca também, tá ok? E também aqui ó, aqui eu reforçando o dia 1º de abril, às 20 horas, horário de Brasília E aqui embaixo você tem o link da live, caso você não saiba acessar a live stream Ou você vai lá no canal, enquanto estiver rolando a live, sempre fica em destaque a live Preencha apenas uma vez, tá? Apenas uma vez, não precisa preencher mais de uma vez E eu vou chamar por ordem de preenchimento Tá? Então quem preencheu primeiro vai estar lá, eu vou chamar primeiro E assim vai pela ordem, tá ok? Então é isso, é um vídeo bem rápido só pra avisar vocês da live Que vai rolar hoje, às 20 horas E a Jujuba, você não vai participar, né Júlia? Fala lá tchau pro pessoal, faz tchau Faz tchau pro biço Então é isso aí galera, muito obrigado a você que assistiu esse vídeo E não percam a live Falou, tchau Tchau Ah galera, esqueci de avisar Vai estar rolando também o sorteio das duas últimas HQs Do Plants vs Zombies Garden Warfare Eu não vou sortear por este formulário Ou seja, você não precisa preencher este formulário Pra participar do sorteio das HQs É só ficar ali na live Que eu vou sortear o pessoal que estiver assistindo a live, ok? Mas se você quer jogar Aí sim você tem que ter o Xbox One E preencher este formulário Olha o bicho Você vai dar beijo aí no Boss Hunt? No Sasquatch? Olha lá O bicho? É o bicho?